Seguro o meu segredo, negrinho De ti não tenho medo, negrinho Comigo ninguém pode tazar Comigo ninguém pode tazar Tazar Protei no meu terreiro, meu bem Semente de pimenta, meu bem Tô no banho de alho, misturado com sal grosso É só com meus guias, vou bebendo água de poço Tô no banho de alho, misturado com sal grosso É só com meus guias, vou bebendo água de poço Água de poço Seguro o meu segredo, negrinho De ti não tenho medo, negrinho Comigo ninguém pode tazar Comigo ninguém pode tazar Tazar Plantei no meu terreiro, meu bem Semente de pimenta, meu bem Tô no banho de alho, misturado com sal grosso É só com meus guias, vou bebendo água de poço Tô no banho de poço Tô no banho de alho, misturado com sal grosso É só com meus guias, vou bebendo água de poço Água de poço Água de poço Tomo banho de alho, misturado com sal grosso Tomo banho de alho, misturado com sal grosso Tomo banho de alho, misturado com sal grosso É só com meus guias, vou bebendo água de poço Mais uma vez, outra vez, vá Tomo banho de alho, misturado com sal grosso É só com meus guias, vou bebendo água de poço Tomo banho de alho, misturado com sal grosso É só com meus guias, estamos juntos Água de poço Tomo banho de alho, misturado com sal grosso Tomo banho de alho, misturado com sal grosso É só com meus guias, mais uma vez, outra vez, vá Tomo banho de alho, misturado com sal grosso Hazlo para os meus guias